Olá, Tolkien Talkers! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos adentrar na história dos filhos de Húrin e falar sobre Mim e o seu povo, os anãos miúdos. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, tal como disse, hoje iremos falar sobre Mim, este personagem trágico que entra na história dos filhos de Húrin e que se cruza diretamente com Túrin Turambar. E iremos falar também um pouquinho sobre o seu povo, os anãos miúdos, pois temos muito pouca informação sobre os mesmos. Mas é claro, vamos lá então começar por falar um pouquinho nesta raça e de onde vêm os anãos miúdos. Quando Mim entra na narrativa dos filhos de Húrin, temos uma pequena história sobre o seu povo. E temos o seguinte, diz-se que eles foram banidos de cidades anânicas do leste e que vieram para o oeste, neste caso para Beleriand, muito antes de Morgoth ter retornado. Não tinham senhores e vinham em pouco número, por isso foi um pouco difícil a sua adaptação. O acesso aos minérios era limitado, portanto os seus trabalhos como ferreiros foi diminuindo, assim como a produção de armas. Eles próprios, a sua estatura também diminuiu, ficando ainda mais baixos do que os outros parentes, os outros anãos. Caminhavam com hombros curvados, em passos largos e furtivos. No entanto, assim como os outros anãos, eles eram muito mais fortes do que aparentavam e agarravam-se à vida quando enfrentavam grandes provações. Porém, quando nos cruzamos com os anãos miúdos na história, restam apenas três deles, Mim e os seus filhos, Kim e Ibum. Eles odiavam, é claro, os orques e temiam-nos, mas odiavam ainda mais os elfos, em especial os exilados, pois diz-se que estes roubaram a sua grande caverna de Nargothrond, que, segundo a história dos anãos miúdos, foram eles que encontraram primeiro e que começaram a sua escavação, sendo o seu nome, na língua dos anões, Nulu-Kizdin. Mas, para aprofundar ainda mais esta história, aqui, no décimo primeiro volume do The History of Middle-Heart, no ensaio Quendi and Eldar, Quendi e Eldar, temos aqui uma informação sobre os anãos miúdos, que ainda não referi no original, anãos miúdos é Petty Dwarves. E temos o seguinte, os Eldar, em primeiro lugar, não os reconheceram como encarnados, pois eles nunca os conseguiam ver às claras, digamos assim. Os anãos miúdos só se apresentavam quando os atacavam furtivamente, à noite, ou então quando eram apanhados sozinhos em locais ermos. Os Eldar pensaram, então, que eles eram animais bípedes, que andavam em duas patas, mas animais espertos, que viviam em cavernas. Então, caçavam-nos e matavam-nos. Depois, quando os restantes anãos chegaram a Beleriand, que ficaram conhecidos por Nalgrim, os Eldar viram que eles eram parentes daquela raça e pararam de os caçar e deixaram-nos em paz. No entanto, os anãos miúdos eram muito poucos e passaram a viver com medo e fechados em si mesmos e raramente atacavam ou apresentavam-se aos outros povos, a não ser que os seus lares fossem atacados. Os outros anãos desprezavam os anãos miúdos. Isto porque já tínhamos dito que tinham sido expulsos ou que tinham ido embora das outras comunidades no leste e também porque tornaram-se um povo deformado, mais pequeno, preguiçoso e rebelde. Mas eles sabiam que eram parentes, reconheciam-nos como parentes e sentiram na pele as injustiças que foram feitas a eles pelos Eldar. Ou seja, o facto de os Eldar, dos Elfos, terem caçado e morto os anãos miúdos, sempre foi algo que os anãos tiveram contra os Elfos. E isto poderá ser o relato mais antigo, a justificação mais antiga que temos para a rixa entre anãos e Elfos. O Sérgio já gravou um vídeo específico sobre as razões da rixa dos anãos e dos Elfos e vocês podem ver mais sobre este assunto lá nesse vídeo específico sobre este assunto. Os anãos miúdos indicam também que foram eles os primeiros a chegar a Beleriand, que os primeiros a fazerem lá a sua morada. No entanto, os Eldar tinham uma justificação que era como é que eles reconheciam os anãos miúdos, como donos de algumas terras ou até mesmo como Nargothrond, se eles nunca se apresentaram, se nunca disseram este é o nosso lar, é aqui que nós estamos. Porque lá está, como foi dito, eles escondiam-se e quando se encontravam era sempre quando os anãos miúdos os atacavam furtivamente ou então quando eram apanhados sozinhos. Ou seja, se te queres impor e declarar algo que é teu, tens de te apresentar como deve de ser, digamos assim. Em relação aos nomes que Tolkien deu para os anãos miúdos, Petty Dwarves, nos Filhos de Húrin, temos que os elfos chamavam-lhes Nibid Nogrim, mas no Silmarillion temos que eles chamam-lhes Noegid Nibim. No War of the Jewels, nesta passagem, do ensaio que estivemos a analisar agora, do Quendi and Eldar, temos que os Shindar, quando começaram então a ter conhecimento dos anãos miúdos, eles chamavam-lhes Levine Taddile, ou então Taddile, que seria anão bípede, ou então apenas bípede. Quando os reconheceram como anãos, chamavam-lhes Nogotheg Dwarflet, ou então Nogoth Nibben, que será Petty Dwarf. Estes nomes foram traduzidos para Quenha, temos então Ataliar, bípede, ou Piqui Naukor, ou Pitaia Naukor. No entanto, temos em vários escritos diversas versões para os nomes dos anãos miúdos. De facto, parecia que Tolkien nunca estava certo a que nome dar a este povo. É Tolkien sendo Tolkien. Agora que já falámos sobre os anãos miúdos, vamos lá então passar a falar sobre mim e a sua história. Este cruza-se com Thuring pela primeira vez, quando Thuring e os proscritos, a sua companhia, estavam a sul do Teglin e mais a sul do que alguma vez tinham estado. Quando avistaram três capuzes, três formas encapuzadas, e ordenaram-lhes que parassem. Como essas formas não pararam, eles começaram a disparar flechas. Um desses vultos ficou para trás e acabou por ser Mime, pois era o mais velho. Mime ofereceu então como resgate a sua casa, a sua morada. Mas os homens não estavam muito confiantes na palavra do anão e este disse que voltaria de manhã, pois para chegarem à sua casa precisavam de mais luz. Mas é claro que os homens não o deixaram escapar, apesar de Thuring sentir um pouco pena de Mime. No entanto, levaram-no para o acampamento deles e com Mime sempre a resmungar numa língua estranha e a falar sempre de forma odiosa, eles prenderam-no e a partir do momento em que o prenderam, Mime ficou em silêncio e durante a noite só viam os seus olhos brilhantes, quietinhos, a olhar de um lado para o outro. De manhã, acordaram Mime e então Thuring disse que ele sim o tinha de levar à sua moradia como tinha prometido. E Mime disse o seguinte, Aprendei isto, tolos, não coloqueis amarras no anão, ele não vos perdoará. Não desejo morrer, mas pelo que fizestes, meu coração se inflamou. Arrependo-me da minha promessa. Mime levou-vos então à sua moradia, que acabou por ser Amonrud, uma colina que se avistava à grande distância, pois tinha uma altura de mil pés, cerca de 300 metros. Amonrud significa em Sínari, Monte Calvo, no entanto, o seu nome na língua dos anãos é Sarb-Rund. A colina ficava então a sul de Bréthil e do rio Teglin e em Beleriand oeste, também um pouquinho a oeste do rio Sirion. A leste, a colina era pedregosa e acidentada com diversas árvores, algumas espinhosas. Em torno das encostas inferiores, cresciam moitas de Aeglus. Aeglus é uma planta alta semelhante ao estojo e espinhosa, com flores doces e brancas. O seu nome significa Snowthorn ou então espinho de neve. O seu topo era desnudo, exceto pelas flores vermelhas que lá cresciam. Estas flores eram Seregon, sangue de pedra. O seu topo ficava como que coberto por uma coroa à sua volta e para se chegar lá acima teriam de ir por caminhos secretos e íngremes daí precisarem de um guia de alguém que conhecesse bem o monte. Em chegando ao topo e entrando por um portão eles chegavam então ao lar de Mime. Havia uma pequena nascente, um pátio e também uma caverna. Essa caverna tinha sido escavada há muito tempo para os anãos miúdos viverem lá em paz sossegados sem os elfos os chatearem. Na caverna haviam vários salões, arsenais, ferrarias, corredores que agora estavam abandonados com machados pendurados na parede e também outros apetrechos cheios de pó. lá dentro dava para alojar cerca de 100 pessoas. Agora os únicos espaços que estavam ocupados eram onde Mime e os seus filhos habitavam e também os espaços onde agora passaram a habitar a companhia de Turin e também a ferraria de Mime era a única que continuava ativa e só a Turin ele deixou lá entrar. A casa de Mime chamava-se Bar-en-Nibin-Noeg a casa de uns anãos miúdos mas quando Turin lá chegou passou a chamar-se Bar-en-Danwed a casa do resgate House of Ransom. Numa impressão daquele que é conhecido como o segundo mapa de Ossil Marillion temos lá que na região de Nargothrond perto de Carabel que está no local de Amonruth este monte teve várias variações também no seu nome ao longo dos tempos temos lá uma região que são as Moors of the Neueglu as Charnecas dos Anãos Miúdos Neueglu será outro nome para Anãos Miúdos ou então como temos também no Conte Inacabados Charnecas dos Nibidnoeg que é outro nome para Anãos Miúdos segundo os Conte Inacabados é uma região a nordeste de Nargothrond que encimava os valos do Sirion e do Narog assim que chegaram à casa de Mime tiveram então a notícia que um dos seus filhos Kim tinha morrido aqueles três vultos que o Turin tinha visto à noite eram Mime e os seus dois filhos Kim e Ibun quando foram lançadas as flechas aos anãos este Kim acabou por ser ferido mortalmente quem o feriu mortalmente foi Androg um dos homens da companhia de Turin e aquele que mais desconfiava dos anãos quando Mime viu o seu filho morto ele disse que morreu ao pôr do sol tuas amarras me impediram de salvá-lo Turin sentiu então muita pena de Mime e sentia-se mal por não conseguir fazer nada para o ajudar não havia nada que pudesse fazer para salvar o seu filho no entanto Mime tinha uma condição pegarei portanto meu próprio resgate podeis morar aqui se quiseres mas acrescentarei isto aquele que atirou a seta há de quebrar seu arco e suas flechas e depositá-los aos pés do meu filho e nunca mais há de pegar em flecha nem portar arco se o fizer há de morrer por isso essa maldição eu lhe imponho cumprindo a promessa os homens acabaram por viver bem em casa de Mime pois estavam num sítio seguro num sítio fechado longe de inimigos conseguiam ter aquela área toda conseguiam ver toda a área em sua volta e tinham comida pois veio-se a descobrir que Mime tinha bastante experiência na arte de armazenar alimentos faziam em grandes recipientes e grandes arcas de pedra que tinham a arte de serem bastante antigos e temos um alimento em específico que os anãos miúdos comiam bastante eram as raíces selvagens mas quando lavadas as raíces se revelaram brancas e carnudas em suas cascas e quando cozidas eram boas de comer e lembravam um pouco o pão Mime disse os elfos selvagens não as conhecem os elfos cinzentos não as encontraram os altivos de alemar são orgulhosos demais para cavar um turin perguntou como se chamavam e Mime disse não têm nome exceto no idioma dos anãos que não ensinamos e não ensinamos os homens a encontrá-las pois os homens são gananciosos e esbanjadores e não iriam descansar até que tivessem exterminar todas as plantas porém agora passam por elas quando caminham desajeitados no ermo são de grande valia valem mais do que ouro no inverno de fome pois podem ser armazenadas com as nozes do esquilo e já estamos acumulando o nosso estoque com as primeiras que amadureceram ou seja estas raíces selvagens que de certa forma se assemelhavam ao pão eram algo muito valioso para os anãos miúdos eles sabiam onde as encontrar e os homens e os elfos não lhes davam grande importância Turin acabou por se afeiçoar bastante a Mime e vice-versa pois contavam histórias um ao outro Mime contou as suas histórias e Turin contou as suas e segundo o que temos também aqui no War of the Jewels uma das razões para que Mime se afeiçoasse tanto a Turin era pelo ressentimento que Turin também tinha para com os elfos pois como já sabemos Mime odiava-os eles falavam durante várias horas e Mime deixava Turin entrar na sua ferraria apesar da proximidade entre estes dois os outros homens estavam cada vez mais desconfiados de Mime acontece que para desagrado de Mime Beleg um elfo cindar muito amigo de Turin chegou durante o inverno a Amonru ao voltar a encontrar-se com o seu amigo Turin meio que deixou a Mime para trás e passou a estar muito próximo a Beleg e Mime ficou com bastante ciúmes nesta altura a casa de Mime era conhecida como Ekad e Cedrin acampamento dos fiéis Beleg tinha levado o elmo de dragão para Turin e estes passaram então a lutar naquelas grandes planícies em volta de Amonruud mandando embora os orques a terra ficou conhecida como a terra do arco e do elmo Dor Cuarthol apesar da maldição de Mime Androg foi contra ela e voltou a pegar num arco e numa flecha numa incursão acabou por ser ferido mas Beleg com as suas capacidades curativas conseguiu curá-lo e isto fez com que Mime sentisse ainda mais raiva e ódio a Beleg com este aumento de raiva e de ódio de Mime este decidiu trair Turin e entregá-los aos orques aqui temos então uma grande diferença entre as duas histórias pois segundo o que temos no Silmarillion Mime e Ibon o seu filho tinham ido à procura de comida e foram capturados pelos orques mas o que temos aqui nesta versão é que Mime planeou mesmo entregar Turin e entregar a sua morada ele disse então aos homens que iam procurar comida ele e o seu filho Ibon foram então até um acampamento orque claro que Mime tinha o seu preço ele disse que criou peso em ferro para cada homem que entregasse mas não queria que Beleg nem que Turin fossem mortos e é claro também que a sua casa não fosse destruída claro que os orques não queriam muito saber dessas promessas eles disseram que sim mas prenderam Ibon e Mime meio que se arrependeu daquilo que tinha feito mas os homens mas os orques acabaram por obrigá-lo a ir até Amonrud não sabemos mais nada sobre Ibon por isso podemos calcular que o pobre desgraçado foi morto houve então uma batalha em Amonrud Turin foi capturado os seus homens foram mortos e Mime durante a batalha escondeu-se e não foi encontrado quando esta terminou Mime saiu do seu esconderijo e Belek tinha sido deixado vivo mas preso Mime pegou-lhe uma faca e foi na sua direção Angrod estava ferido mortalmente mas ainda vivo e quando viu Mime ir na direção de Belek pegou-lhe uma espada e foi contra ele Mime fugiu aos guinchos de Amonrud Belek tentou ainda salvar Androg mas este por fim morreu e de certa forma que se cumpriu a maldição de Mime durante algum tempo não temos a informação sobre o paradeiro de Mime mas quando Nargothrond foi destruída e depois de Glaurong se ir embora de lá Mime entrou em Nargothrond meio que para reclamar aquilo que era do seu povo há muito tempo as cavernas de Nargothrond Mime passou a habitar lá sozinho no meio de todos aqueles tesouros abandonados mais tarde depois do fim dos filhos de Húrin quando mesmo Húrin foi liberto por Morgoth este dirigiu-se a Nargothrond Mime quando viu alguém aproximar-se perguntou quem é e o que faz em frente da sua casa e aqui esta parte já só temos no Silmarillion Húrin disse quem és tu que me queres impedir de entrar na casa de Findrond Felagund então Mime respondeu eu sou Mime e antes que a gente soberba viesse do outro lado do mar os anãos escavaram os salões de Nuluquizdin eu apenas retornei para tomar o que é meu pois sou o último do meu povo então não has mais de gozar de tua herança exclamou Húrin pois eu sou Húrin filho de Galdor retornado de Angband e o meu filho era Turing Turambar a quem não terá esquecido e foi ele que matou Glaurung o dragão que desvastou estes salões nos quais agora te sentas e não me é desconhecido aquele por quem o elmo do dragão de Dor Lómin foi traído então Mime em grande temor implorou a Húrin que tomasse o que desejasse mas poupasse a sua vida mas Húrin não deu ouvidos a seus rogos e o matou ali diante das portas de Nard Gothron e foi assim o fim de Mime o último dos anãos miúdos assim foi o fim da sua raça chegamos assim ao fim da história daquilo que sabemos dos anãos miúdos e apesar de terem um papel curto nas grandes histórias e nas grandes narrativas nos grandes acontecimentos de Beleriand o seu papel acabou neste caso o papel de Mime acabou por ter alguma importância mas antes de terminarmos temos aqui uma pequena curiosidade vamos aqui a este livrinho As Aventuras de Tom Bombadil e o que é que isto tem a ver com Mime este livro foi lançado em 1962 ainda Tolkien era vivo e temos aqui a informação sobre o poema sobre o décimo quarto poema que se chama The Horde ou então em português tanto aqui em Portugal como no Brasil a sua tradução está para Tesouro é um poema sobre ganância sobre um tesouro e sobre também um anão um dragão e um homem e Tolkien descreveu o seguinte a número 14 o poema número 14 também está ligada à cultura de Rivendell ela fica ou Numenoriana que se refere aos dias heróicos do fim da primeira era nela parecem ressoar alguns ecos do conto Numenoriano de Turing e Mime o anão este poema também se encontra naquele livreto da edição facsímil de O Hobbit e aqui Wayne G. Heyman e Christina Skull fazem uma maior abordagem uma maior observação sobre o poema este poema terá sido escrito pelos Hobbits no livro vermelho e é a primeira referência que temos de Mime nas obras publicadas de Tolkien porque este livro como disse foi lançado em 1962 15 anos antes de o Silmariland ter sido publicado após a sua morte temos aqui então referência a Mime no prefácio do livro um personagem do qual não sabíamos nada Mime já fazia parte da mitologia de Tolkien muito antes deste estar diretamente relacionado com Turing Turambar mas diz-se sempre desde as primeiras versões que ele está ligado ao tesouro de Nargothrond temos também mais aqui uma curiosidade sobre Mime temos um poema que se chama The Complaint of Mime The Dwarf O Lamento de Mime O Anão que só se encontra num livro alemão é um é estranho é um livro alemão que é um almanac que reúne textos desde 1977 a 1997 e temos lá esse poema mais um pequeno texto em seguida que nunca foi publicado no original em inglês só encontramos esse texto esse poema publicado em alemão nesse mesmo livro no entanto no J.R. Tolkien Companion and Guide de Christina Scholl and Owen G. Henman na parte 1 do Reader's Guide temos lá alguma informação sobre este poema temos lá então essa informação sobre esse livro em que ele está publicado e nesse poema temos que é sobre Mime um anão que vive numa caverna numa montanha numa terra erma ele tem agora cerca de 200 anos que lamenta a sua vida e o seu destino tudo lhe foi roubado e também foi caçado e vive cheio de ódio e malícia os seus trabalhos são bons mas nada comparados com os trabalhos de antigamente e se ele conseguisse perdoar aquilo que lhe foi feito talvez conseguisse readquirir algumas das suas capacidades antigas mas ele não consegue perdoar no entanto não temos indicação de quando é que este poema foi escrito por Tolkien E é isso pessoal por hoje ficamos por aqui terminamos assim o nosso vídeo fizemos um apanhado tanto sobre os anãos miúdos como também sobre o último da sua raça Mime por isso eu espero muito que tenham gostado deste vídeo por isso já sabem deixem like aí em baixo comentam aí em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal também nos podem ajudar seguindo-nos pelas nossas redes sociais seguindo o nosso blog e ajudando-nos também através da Amazon comprando livros outros artigos ou subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT ou então ajudarem-nos através do Submarine comprando livros ou outros artigos através da nossa página também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal ajudar com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários ajudando-nos com as legendas aqui para os nossos vídeos por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho tchau